Tô até vendo na primeira gruva, vai ser como tudo é moé, corrida e demanda. Dá pra botar a primeira gruva, que não tem uma largada. Ai, o bagulho tá... Ai, morreu. O cara é teimoso, falei pra ele socar o pé. Meu amigo. Ah, deixa a galera se matar, mano. Fica safe, mano. São 15 minutos. Ó, ó quanta posição já tá ganhando aqui. Que ultrapassante, meus amigos! O cara tá atrás de mim já, né? Eu tô em 18º. Pô, mano. Ai, eu vou ficar por dentro. Teu safe que ele é amarelo, né? Eu tô de Corolla, mano. Azul. Ah, sim, Corolla. Tô de Jota, Corolla. Nossa, que é uma monte de strikezão aqui, gente. Você não tem noção. Ai, ai, ai. Tô vendo o teu ali, mano. Ah, não. Esse viquizinho azul, olha eu aqui atrás É tu que tá na esquerda aí? Eu tô aqui atrás, mano Ah, tá atrás, mano? Tô Esse boludo aqui me prensou Caralho, o que que é isso? Caralho, o que que rolou, velho? Tinha três caras ali, mano Vocês Alguém foi sanduichado Que bateu em um, bateu em outro Nossa Que zona, velho Sempre corrida de recuperação, né? É